Música Parlamentários da CPI da Dívida Pública se reuniram na manhã desta terça-feira para definir o plano de trabalho e eleger o relator. Representantes do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Assessoria Fiscal da LERJ vão acompanhar os depoimentos da comissão. Essa CPI foi criada a partir do Projeto de Resolução 1131 de 2022 de autoria do presidente da Casa, deputado André Siciliano com a finalidade de investigar o crescimento da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro com a União. O deputado Luiz Paulo, presidente da CPI, falou sobre a dificuldade do Estado para pagar as dívidas com a União e outros credores. Nós vamos hoje auditar a dívida do Estado, não somente com a União, com os diversos credores, com a União, com bancos públicos, com bancos privados, porque isso tudo chega a 284 bilhões de reais. Então, o objetivo fundamental da CPI é esse. E hoje nós aprovamos um plano de trabalho para dizer que caminho nós vamos seguir. Além disso, aprovamos as primeiras oitivas, isto é, as primeiras reuniões para se ouvir àqueles que têm a ver com o serviço da dívida. Então, aprovamos já para a próxima semana a vinda do Tesouro do Estado, que está na Secretaria de Fazenda, como também o ex-secretário de Fazenda, que hoje é secretário de Planejamento, porque foi a anterior gestão que fez o resumo do serviço da dívida e propôs a renegociação do regime de recuperação fiscal em nove anos. O deputado Rodrigo Amorim foi eleito relator da CPI e explicou os próximos passos após a definição do plano de trabalho. Em primeiro lugar, a gente possa entender como a dívida se transformou no que se transformou. E, além disso, propor soluções para que, de fato, o Rio de Janeiro consiga diminuir essa carga, esse passivo que carrega e que tanto atrapalha a vida de todos, já já vista que estamos exatamente no regime de recuperação causado justamente pela dívida tremenda que o Rio de Janeiro tem. Então vai ser um trabalho árduo, mas sem dúvida nenhuma de grande importância para o Estado do Rio de Janeiro.